A ministra Aniele Franco foi ouvida hoje pela Controladoria-Geral da União sobre o caso. Depois, ela se reuniu com o presidente Lula para falar sobre o caso. Já Silvio Almeida oficializou um pedido para que a Procuradoria-Geral da República, a Controladoria-Geral da União e a Comissão de Ética Pública da Presidência da República investigue os episódios. Em nota, o Ministério dos Direitos Humanos, chefiado por Silvio Almeida, informou que repudia as informações que estão sendo noticiadas sobre o ministro. Em outra nota, o ministério relata como a ONG Me Too, responsável pela denúncia, tentou negociar a coordenação do Disque 100, ferramenta de denúncias para casos de violência contra mulher, com pedidos de mudança nas licitações vigentes do ministério em relação aos serviços e acusa a organização por conflito de interesses. O Ministério das Mulheres também se manifestou sobre o caso. Em nota, o ministério afirma que a prática de violência contra a mulher é inadmissível e que o caso será investigado pelos órgãos responsáveis e reafirmou que nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. O Instituto Luiz Gama, criado por Silvio Almeida, usou as redes sociais para postar mensagens de apoio ao ministro. O presidente Lula comentou o caso em sua rede social. Na postagem, o presidente afirma que ninguém que cometer assédio ficará no governo e que o caso também será investigado pela Polícia Federal. Ontem, o jornal Folha de São Paulo e o site Metrópolis publicaram as primeiras notícias sobre possíveis assédios que teriam sido praticados pelo ministro dos Direitos Humanos. Entre as possíveis vítimas estaria a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. A defesa de Silvio Almeida afirmou que o ministro não realizará qualquer ação de silenciamento e invisibilização de vítimas de violência e que ele continuará na defesa irrestrita dos direitos humanos.